Hoje vamos falar da nova personagem, né? Nova não, né? O relançamento da personagem maior de pavão. O Clofipé que eu mais estava desejando que fosse lançado, já que eu acho ela atualmente a pior classe S. E também o Shura recebeu três. Três buffs pra ver se ele realmente vai entrar no meta ou não. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do Ney, de Sancti e Awake. Então vamos fazer aí alguns comentários sobre. Antes de eu apresente a gameplay dos dois, vamos falar um pouquinho da Mayura, que é uma personagem que quase um jogador, eu acredito, deva conhecer. Eu já tenho um review dela no canal, vou deixar indicado nos cards. Mas enquanto isso, vamos falar aqui de alterações de como ela funciona, até que a base dela não faz nada. Uma alteração que ela teve aqui no seu CR que eu traduzi, mas não está falando lá, não sei se é bug, mas está custo zero. E teve também um buff no dano, não sei se é um balanceamento, que a Mayura vai ter um efeito adicional igual a Athena tem, né? Dá lá o CR dela, sai alterando um tanto de habilidade. Mas dobrou o dano dela. Então vai ser duas vezes de 300%. Melhor, o dano dela é muito ruim, tipo assim. Atualmente você gasta dois de energia pra causar 300%, sendo que o Mil causa 400%. Isso com um hit, né? O Mil tem vezes que dá três hits e é custo zero. Tá? Então aqui, aparentemente, ela, não sei se teve alteração aqui, ela vai continuar sofrendo mais dano. E aqui que foi a habilidade despertada dela da passiva, tá certo? O que que acontece? Ela continua ainda com os 80% de probabilidade de contra-atacar os inimigos. Aqui ela pode contra-atacar até todo mundo, se eu não me engano, não tem o limite escrito aqui, mas no seu CR tem sim. Ela pode dar somente até três contra-ataques, tá? Só que aí tem uma alteração que ela pode dar mais de um contra-ataque no mesmo alvo. E caso esse alvo sofra, né, ataques consecutivos, pode acontecer de... vai reduzir o dano dos ataques subsequentes. Tipo o Cânon, né? A alma dele vai lá e vai causando mais dano, só que o dano do hit posterior é reduzido. Pra quem não sabe, Cânon de Gêmeos pra cada hit dele vai reduzindo, né? Então seria isso. Então isso seria contra Milo, contra Shura, contra Tapinha, né? Essa galera aí que tem multiplizações, ela pode dar dois contra-ataques assim. Mas é bem difícil disso acontecer, tá certo? Porque até mesmo tem que dar dois contra-ataques na Maiura. E isso é só quando tem Yoga Dourado normalmente. Ou uma área chique, né? Dá três tapas aí na batalha também. Então vamos ver aqui a gameplay. Aqui tá mostrando os bônus dela e tal. Cara, ó. Eu não acho que ela vai virar meta que tá falando aqui em inglês, né? O que que tá fazendo aqui as alterações dela, né? E do Shura também. O do Shura, ele vai aumentar a sua skill 2 dele de 400 para 700%. Vai aumentar 300%. E eu reclamei, né? No vídeo do Shura, que eu testei ele no vídeo de quarta-noite. Vou deixar nos cards se você quiser ver eu testando o Shura. Lembrando que aquela primeira versão dele, essa versão deve chegar semana que vem. Talvez eu traga aí mais gameplays com ele pra vocês. Embora nem tenha três personagens de sangramento na conta do chinês, né? Ele também teve um aumento de dano no seu ataque final. Ah não, deixa eu ver aqui. 300%? Ah não, esse aqui é o ataque... Como é que fala? Você... O ataque final dele. Ele vai dar 400% pelo que parece. Agora eu tô confuso. E qual skill dele é essa daqui? Ele tá falando antes, anteriormente, 300%. Será que o Shura vai bater em 1100%? Porque é 400% mais 700%, né? Que o Shura é 400% mais 300%. Se for 1100%, é muito dano, né? Muito dano mesmo. Fazendo ele aí, cara bem cabuloso. Lembrando que aqui não tem nem cosmos de aumento de dano nos testes, né? Aqui também é o ataque final dele. Vai aumentar 10%, né? Pra cada sangramento. Isso aí é bem da hora. E ele agora pode dar até duplo turno pra três aliados. Incluindo ele nesses três, tá? Isso aí vai ficar bem da hora. Sentir uma falta aí. Então, tipo... Só não bufou o ataque base dele. E a Mayura... Teve aqui o... Olha lá, aqui tá falando que seu ataque ficou custo zero, tal. E o dano foi pra 300% de ataque cósmico. Aqui eu acho que... Aumenta em 50% por uma ação ataque dela, né? Só que não sei se vai ser três... Pô, só por uma ação, velho. A gente garante ela é três, né? E adicionado o CR dela aqui na skill, né? Porque aqui ele tá falando... Deixa eu ver aqui, ó. 80% de chance de 200% de ataque cósmico. Tal, tal, tal. E ele pode acertar até três alvos. E se acertar o mesmo alvo, acho que reduz 20%. Se eu não me engano, esse texto aqui da Mayura. Ou, traduzir, foi esse daqui, na verdade, né? Então, beleza. Então, a Mayura, ela é uma personagem que atualmente ela só joga contra, normalmente, atacantes em área ou com Yoga Dourado. Mas, pra focar o dano na Mayura, né? Vai ser necessário um chum divino também. Que isso complica uma gameplay com a Mayura, tá certo? E é bem difícil também ela acertar vários ataques no mesmo alvo. Porque, tipo... Ela vai todo mundo ali atacar ela, né? Então, ela vai dar os contra-ataques aí. Ela vai dar um contra-ataque só, tá vendo? Beleza. Mas, como ela tem mais dano... Ela tá dando auto-shield. Não tava escrito ali, né? Nem no texto do... Do... Areuso, né? Esse aqui é vídeo do Areuso. Não esqueça de deixar a moral, né? Com o seu like. A sua inscrição, se possível, compartilhar esse vídeo. E também se inscrever no Areuso, se você não conhece o Areuso, né? Ele é um produtor de conteúdo... Criador de conteúdo... Se não me engano, é tailandês. Só que ele não fala. Ele só coloca a legenda, tá? Em inglês, pelo menos, né? Cara, a Mayura é isso. Né? Ou você vai ter... Ou acho que a Mayura não vai virar meta. Olha lá, custo zero. Né? Vai ser bom pra Felina, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Ele mostrou aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá 50%. Eu acho que é aumento de dano de 50%. Ela vai perder aquele lance dela, aumentar o dano sofrido, né? Que é muito tosco. E aqui tem o número 3. Eu acredito que seja 3 rodados, né? Opa, aqui tem 3x, 3 ataques. Então, vamos lá. Ela buffou e aí deu os contra-ataques, cara. Muito dano. Lembra que até com o buff do Nune aqui também, né? Então, cara... A Mayura vai ficar legalzinha. O problema é que ela vai ser de combi, né? De combi do Yoga Dourado complica. Ó, ela pode ser contra o Rado. O Rada vai acertar ela, né? Aleatoriamente. O Afrodite normalmente acerta ela. O Arashic, o Orfeu vai acertar ela. Então, quando você vê que esses personagens que atacam todo mundo estiveram no meta, poderá brincar com a Mayura. No momento que tiver muito alvo único no meta, talvez seja interessante. Porque até mesmo se você elimina o Yoga Dourado, ninguém ataca com a Mayura e aí ela não dá contra-ataque, né? Aí fica tosco. Mas esse shield aqui tá muito bom, né? Essa onda de ficar dando shield para os personagens tá demais, né, galera? Que tipo, o Shura vai vir com isso, né? A Comandante Pandora tem isso, o Nune tem isso. É uma sobrevivência maior para os papéis também, né? Então, a Mayura não tem muito segredo. É isso aí que vocês estão vendo. Tá certo? Então, vamos aqui para a próxima... Ah, ele vai mostrar o bônus aqui também, ó. Deixa eu ir aqui. Esse aqui são os bônus que o pavilhão dela vai dar provisoriamente, né? Que pode sofrer alterações. 500 pontos de vida e 220 de ataque cósmico, se eu não me engano, aquele símbolo. E aqui é o do Shura. Ó, ele tá dando duplo turno para o Doku. Beleza. Ó, já tem vídeo do Doku Divino aqui no canal também. Vou deixar nos cards se você ainda não deu uma conferida. Ele vai dar o seu skill 2, 93, graças ao Doku. Para não gastar seu duplo turno com seu agramento, olha o shield que o amigo teve. Temos o vídeo do Golem também, vou deixar indicado nos cards se você ainda não viu o vídeo do Golem. Que é um classe A deveras interessante. Ainda não foi lançado, então não dá para saber se ele vai ser nerfado. Porque eu acho que ele compete até com classe S em quesito controle, né? Principalmente no quesito controle, a partir da rodada 2, ele pode ser mais efetivo que alguns controles. Com yoga divino, chakra de virgem e por aí vai, né? Só na rodada 1 o controle dele é bem estranho. Se você não viu o vídeo nos cards, aqui o Milo, ele vai dar o seu ataque. Deu o nosso agramento. Ganhou uma nova ação. E vai vir o outro Milo e vai ganhar também o duplo turno, né? Só que aqui, ó, se vocês repararem, perdeu o shield no meu vídeo, eu não estava entendendo. Ele não estava, ele estava ganhando o shield no meu Milo. Então, acho que nerfaram isso, né? Buffaram três vezes o Shura, né? Então, nerfaram essa parte aqui. Uma coisa roubada, eu acho que vai ser do Doku. É isso daqui, ó. Doku com Shura. O Doku diminui, né? O seu quanto de energia fica 1. Então, vai dar dois ataques em área, com sangramento em área. Isso aí é bem roubado. Vai ser um dos melhores combos do Shura, vai ser o Doku Divino. Fora que o Doku Divino pode gerar energia aqui, né? E também se o Shura... Ó, outro detalhe também, ó. Aqui, ó. Que ele está causando bastante dano. Tá vendo esses ataques aqui? Esse ataque final aqui, ele não é 100% de chance. É só se você deixar a skill ali ou 5, que ele vai dar um ataque extra. Se eu não me engano, começam com 20, 40%. Acho que aumenta 20% pra cada upskill. Não me recordo. Vai estar nos cards aí o vídeo do Shura Sapura. Embora eu nem sei se eu mostre lá também. Mas, o que que acontece? Se ele finalizar alguém com essa skill, ele vai atacar outro alvo que tenha sangramento. Ainda não sei se vai ser aleatório, se aqui tem mais sangramento aqui. Ele vai atacar quem tá com 5 sangramentos aqui, ó. Olha só. Isso daqui ficou da hora demais. No meu vídeo, ele deu... Eu apanhando, ele deu esse ataque. Talvez agora, ele eliminando alguém, ele possa dar esse ataque extra. Só se tiver alguém sangrando, tá? Pelo que parece, ele só acertava sangrando. Não tenho certeza também, tá, galera? Então, aí, ó, novamente, duplo turno aí, cara. Tá o Shura, agora, ele tem grandes chances de virar meta. Se você tiver o Doku Divino e, pelo menos, a Exclamação de Atena. O Milo, eu não sei se a galera vai querer jogar com o Milo e o Escorpião. Porque é aquela coisa, né? Você tem que levar alguém pra proteger. Seu ataque final, tá ali, 5 sangramentos. Era pra causar muito dano, mas não causou, não. Aquele magrelinho ali sobreviveu, peso pena. Então, isso daí é um pouquinho da gameplay do Shuro Sapuro, que ficou, ó, agora sim, ele tá causando muito, muito dano mesmo, velho. Ele tem várias gameplays aqui, o nosso amigo Areuza, que ele pegou da internet. Você, é só dar uma pesquisada lá no canal dele, que é o último vídeo que ele postou atualmente. Se a gente vai postar no novo, é mais um. E é isso sobre os dois personagens novos. Lembrando que a Mayura vai chegar no final de novembro, pela previsão, que ainda tem a Saori pra vir. Então, a Mayura deve aparecer em dezembro pra nós. O Shura também é outro personagem de dezembro, né? Do, ó, novembro. Do chega aí em outubro, e o Shura chega no meio de novembro também, beleza? Comenta aí o que vocês acharam, vocês ficaram hypado com a Mayura, com o Shura Sapuro? Que a Mayura eu não vejo tanto potencial, como já dito, mas o Shura, com esse aumento de dano, cara, se ele começar a dar uns hit kills aí, mesmo custando 3 de energia, você pode comparar, mas temos Alone, custo 1, e consegue dar 2 kills. Temos, quem mais aqui? Temos Thanatos, que explode o Zói aí em alguém, e dá infinitos milhões de dano. Temos o Hada, que às vezes consegue dar uns 4 kills aí, dependendo aí de tanto de alvo que bateu nele. Mas o Shura tem aquele lance de bufar outros aliados também, além de outros efeitos, que aqui a gente não consegue perceber, que ele também impede que faleça alguém também, o Auto Shield. Então, cara, o Shura tá bem bacana aqui no meu ponto de vista, beleza? Agora sim, o Shura tá bem interessante, e é só guardar ele mesmo, os Bares Galácticos, Jamial do China, que talvez eu trago um vídeo aí pra vocês, e o lançamento dele no global, que infelizmente vai demorar aí umas 7 semanas, talvez, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter todos os vídeos dos personagens que eu citei aqui nos cards, também vai ter esses aí na tela, valeu e fui!